Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por causa da justiça, pois delas é o reino dos céus. Ouça agora a voz dos perseguidos. Famílias se despedem das vítimas do ataque em Uganda. Trinta e sete estudantes foram sepultados. No dia dezoito de junho, os pais das crianças e familiares das outras vítimas do ataque a uma escola no oeste da Uganda sepultaram as vítimas. O ataque que aconteceu em uma sexta-feira, 16 de junho. À noite foi executado pelo grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas. Os extremistas invadiram os dormitórios da escola e mataram 37 estudantes e 4 residentes. Ainda não se sabe o número exato das vítimas que foram sequestradas, mas os relatos iniciais oscilam entre 7 e 12 estudantes. Mazika, que vive em frente à escola, conta que as crianças costumavam cantar hinos antes de dormir, mas naquela noite a rotina foi interrompida pelo ataque. Os militantes perguntaram se havia algum muçulmano entre os estudantes e pediram que eles se afastassem, pois não os atacariam, relatou um sobrevivente do ataque. No domingo, parceiros locais da Portas Abertas foram autorizados a entrar e documentar os quartos incendiados dos meninos. Eles descrevem a cena como devastadora. Muitos corpos ficaram irreconhecíveis, por isso será necessário o exame de DNA para identificá-los. Esse processo aumenta ainda mais o sofrimento das famílias. Nossos colaboradores visitaram duas famílias que perderam seus entes queridos no ataque. Uma família tinha acabado de sepultar duas pessoas. O pai, Zephanas, que era segurança na escola, e o filho de 17 anos, Elton, que estudava no local do ataque. Há suspeitas que outro filho, o de 20 anos, tenha sido sequestrado pelo grupo terrorista. O ataque afetou profundamente a comunidade. As Forças Armadas da Uganda intensificaram a presença na região e instauraram um toque de recolher a partir das sete horas da noite. O capelão da escola contou aos parceiros locais que muitos pais não querem deixar os filhos na escola. Abre aspas. Eles telefonam perguntando sobre as crianças e dizem que preferem morrer com os filhos em casa do que saber que eles foram massacrados em um ataque como o da última semana. Fecha aspas. E quais são os pedidos de oração? Ore para que Deus console e acalme os corações das famílias afetadas pelo ataque. Interceda pelas crianças que sobreviveram ao ataque para que se recuperem dos traumas e fiquem seguras. Rogue a Deus que converta o coração dos extremistas e que seus planos não se concretizem, pois neste momento eles são inimigos de Jesus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por teu amor, tua graça, teu perdão, tua bondade. Que o Senhor fortaleça a fé desses irmãos na Uganda. Que o Senhor console as famílias. Que o Senhor traga paz àquele país. Que o Senhor possa frustrar os planos malignos dos extremistas e que o Senhor possa convertê-los em nome de Jesus. Amém. Disse Jesus, Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. A voz dos perseguidos. A voz dos perseguidos.